Que bom, estamos aqui novamente para uma aula de ciências começando para o oitavo ano. Quero saudar a todos os professores, alunos, todos aqueles que nos assistem nas diversas formas de mídia, nas diversas telas, estamos aqui apresentando esta aula, que ela vem em complemento com algumas coisas que já foram ditas, portanto se você perder alguma aula, procure aí no repositório, peça ajuda ao seu professor, nós estamos aí com o desenvolvimento de algumas discussões a respeito de energia e a gente vai dar continuidade aqui, portanto é extremamente importante a sua participação, a sua interação aí nessa construção, você é aluno, você é professor e falando em interação, eu estou aqui para dar as boas-vindas também para esta aula e contribuir aí com o seu brilho, meu parceiro professor Edjoel. Oba, olá, então também quero dar as boas-vindas a você estudante, algum responsável aí que possa estar acompanhando as nossas aulas e claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui na nossa aula, no nosso chat para contribuir e também quero sempre pedir, sempre que possível, coloque o nomezinho aí dos seus aluninhos, das suas aluninhas, da escola, da cidade que você está, a gente não consegue ler, a gente tem aqui, no momento nós estamos com aproximadamente 10 mil pessoas no chat, então é muita gente, mas a gente faz o possível aqui para ler o maior número de mensagens que dá para ler. E no mais, eu espero que todos tenhamos uma ótima aula. Com certeza teremos aí, boa observação do professor Edjoel, estou vendo aqui que tem gente até da escola estadual Benedito dos Santos Guerreiro, lá de Dois Córregos, olha só, terra aí da minha avó, conhece Dois Córregos, interiorzão de São Paulo. Tem o pessoal de Piedade também. Também tem, olha. Fernandópolis, a galera está chegando em peso aqui. Edjoel, sabe o que eu estou lembrando aqui, lembrando aqui, lembrando você aí também, que a gente está nas vias aí de se inscrever para a Olimpíada de Astronomia, a gente vai fazer a divulgação por aqui. Edjoel, tem uns detalhezinhos também? Tem uma chamadinha, não é, Edjoel? Então, a provinha, na verdade, ela vai acontecer nos dias, eu tenho aqui, 27 ou 28 de maio, está a prova da OBA. E a inscrição pode ser feita online, parece que esse ano vai ser um pouquinho diferente por conta da pandemia, tem inscrição do aluno online. Quem já está acostumado a fazer, a OBA sabe que quando a escola está inscrita, já não precisa fazer mais. Mas é bom entrar lá no sitezinho, ver a informação direitinho. Em breve a gente vai estar pondo um videozinho do professor Canale, que ele explica tudo direitinho. Mas já vai adiantando aí, porque senão fica muito em cima. E a gente que é de ciências, eu pelo menos sempre nas escolas que eu trabalhei, eu sempre gostei de fazer Olimpíadas, acho bacana. E você, professor, aluno, ajude a gente aí a divulgar aí a Olimpíada Brasileira de Astronomia. A gente vai aqui dar todo o apoio nas aulas de ciências e tal. E é como o Joel falou, a gente está preparando até umas coisinhas boas aqui para a gente dar um apoio sólido aqui para o negócio mesmo, que a gente curte muito a astronomia. Eu e o Joel, inclusive, a gente estudou junto a astronomia. Exatamente. De lá que a gente se conhece, né, Joel? Há 10 anos atrás eu encontrei esse cidadão aqui num curso de astronomia. Então é um negócio bacana. Procure aí o seu professor. Eu tenho certeza que tem muitos alunos que gostam. Tem alguns que não conhecem. Uma boa oportunidade aí. Bom, a aula de hoje é sobre energia mecânica. Quem sou eu para falar e explicar tudo sobre energia? Mas a gente tem algumas dicas, algumas coisas bacanas aí para atendimento do currículo. A gente tem a habilidade EF08CI06B, que é identificar e analisar as diferenças e semelhanças entre as diversas modalidades de energia. Mecânica, térmica, sonora, elétrica, eólica, solar, luminosa, nuclear e etc. Bem como os seus respectivos impactos socioambientais. Os objetivos da nossa aula hoje aqui, então, é estender um pouquinho aí, construir um pouquinho melhor a esse conhecimento que a gente tem sobre a energia em particular mecânica e associar aí, pelo menos de alguma forma simples, mas objetiva, a sua utilização e a importância para obter outras modalidades de energia. Sim, porque é um destaque importante. Tem até um título de aula que se você perdeu, ela está disponível para você no repositório. O importante da energia e o legal dela é que a gente pode transformar. Você pode pegar uma energia, transformar em outra e dessa outra voltar para aquela. Quer dizer, são as transformações da energia que nos proporcionam aí vários dos nossos confortos, inclusive esse que você está recebendo aí, transformação da energia elétrica em luminosa e sonora para você me ouvir. Não ouvi só eu, eu e o meu parceiro aqui, professor Edjoel, aí de onde você está nos dispositivos eletrônicos, não é verdade? É uma transformação de energia. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Dentre e de destaque, a gente vai fazer conhecendo um pouquinho mais as modalidades de energia, associadas aí à energia mecânica, associar essas formas de energia de uma maneira, talvez, preliminar para a gente poder ir aprofundando esses conceitos e tal. E aí vai chegar a hora do chat, que é a hora que é mais importante você, aluno, conversar com o seu professor e seu professor puxar a interação para a gente aqui abrir com a rede, por meio primeiro do professor Edjoel, toda a conversa, toda a problematização decorrente desta aula, que vai começar já com uma problematização, que é, retomando o conceito de energia, que todo mundo ouviu falar, a gente já falou aqui um pouquinho, já citei algumas vezes, o que é energia mecânica? Um minuto para você responder e a gente dá o pontapé inicial, o gatilho para esta aula de hoje. E aí 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 Bom dia, muitas participações aqui, deixa eu ver aqui, muito bem. Eu tenho aqui, Mahan, Escola Rashid Jabur, Cândido Mota. Resumidamente, a capacidade de um corpo produzir trabalho. Boa, essa associação trabalho é bem bacana, é bem bacana. Muito bem, deixa eu ver se eu acho mais de aluno aqui. O pessoal da escola Tiago Alberione, energia que pode ser transferida por força. São os alunos da professora. Também, associar a força também é uma boa. Ó, acho que a professora Marcia aqui está chamando os alunos da escola aí, Leonor Quadros aí, para participar da aula aí. O alunado aí, vão participar, hein. Que vem com a ajuda da força do homem. Foi a Isabelle, que é aluna da professora Emaline, eu acho. E da escola Ed Wilson. Deixa eu ver o que mais aqui. Ô Ed, tem uma aqui da energia, é do professor Raimundo. Professor Raimundo, quero dar um abraço, o professor Raimundo está sempre com a gente aqui. Está participando aí. Ele associou, ele colocou aqui a energia associada ao movimento. Gostei dessa também. Energia mecânica associada ao movimento. Muito bem. O professor Maxwell está por aqui também, sempre presente. Muito bem, você quer mais? Eu acho que está bom já para a gente problematizar e dar esse salto quântico para a energia. Olha só. A Giovanna falou energia em movimento. Isso, gostei. Energia em movimento. Falando em energia, o pessoal da produção também está de parabéns com essa energia boa dessa musiquinha aí. Colocou todo mundo para dançar aí. Olha só que bacana. O Magno estava plantando bananeira. Eu estava aqui fazendo aquele... É do nosso tempo essa bagaça aí. Olha só. A energia mecânica aí, ela é extremamente importante, pelo que eu já falei para vocês também, na transformação. Então aí você tem uma figura muito pitoresca e conhecida de muitos aí, desde o tempo do Don Quixote e até antes, que são os moinhos de vento. O que os moinhos de vento fazem? Eles usam ali uma energia proveniente dos ventos e tal para movimentar essas hélices aí, que podem girar ali engrenagens, sistemas para moer e por isso chamar moinhos. Giram ali, na verdade, uma pedra que chama mo, para você esmagar sementes e tal, para fazer aí a alimentação, farinha de trigo, enfim, várias outras castanhas. Isso tem muito na Europa, né? Começou lá. E a gente tem até uma versão modernizada disso daí, que está lá no finalzinho, nos últimos slides. Energia boa de pegar a transformação. Você pegar o vento, girar alguma coisa, isso cria um movimento e esse movimento é transmitido ali, de alguma forma, por engrenagens, como eu já falei, para um trabalho. Por isso que o trabalho, a força, né? Eles são grandezas envolvidas e você, aluno, tem que ficar ligado aí nessas palavras-chave. A gente tem também o exemplo de uma roda d'água daquelas antigas ali do decurso. Isso aí é uma roda d'água feita de madeira, artesanal e tudo mais, que o próprio nome já está falando. A água cai ali naquelas, tipo daquelas conchas ali produzidas e aí também cria um movimento e, portanto, uma energia mecânica de movimento. Mecânica tem literalmente a tradução de movimentar, né? Então, a gente tem aí também essa aplicação tecnológica histórica. Dois exemplos bem históricos que até hoje ainda fazem muito sucesso. Quer uma nova? A gente tem uma versão moderna que é a própria usina hidrelétrica, que usa também a energia mecânica de movimento da água que desce por um duto e ali cria um movimento em rodas d'água mais, digamos assim, mais bem desenvolvidas, com um outro sistema mais moderno, inclusive de transformações. Ali eu não estou esmagando nada. Eu estou usando o movimento de uma hélice de alta tecnologia chamada turbina, que gira muito rápido, para que essa energia de movimento se transforme ainda em outra, por meio de um gerador, em energia elétrica. Essa é a principal fonte de energia que nós temos aqui no Brasil. E se você tem alguma usina aí perto da sua região e tudo mais, pode colocar aqui no chat que o Edjoel pode me interromper a qualquer minuto, falando assim, aqui tem uma usina, eu moro perto de... Tem uma pergunta aqui. Tem? O Augusto de Assis. Ele é aluno da escola Pei... Perdão. São os alunos da escola Pei José Augusto Ribeiro, perdão, lá de Assis. São da professora Carolina. Eles estão perguntando se a energia mecânica é igual à energia cinética. Eu também me confundo às vezes. Então, essa pergunta foi excelente. Está de parabéns. Só por essa pergunta já vale 10. Não precisa nem fazer a lição. Brincadeira. Essa pergunta... Primeiro, deixa eu colocar só uma observação. Quando a gente fala em energia, é preciso que a gente saiba também que tem como a gente medir a energia. Eu estou mostrando para você aí uma unidade recomendável para a gente medir energia, que é em homenagem ao Jamie Prescott Jowley, que é a unidade Jowley. A gente conhece também a energia em calorias. Está ali até uma relação de uma caloria. É aproximadamente 4,2, 4,18 Jowles. Unidade de energia. Quer saber? As cidades que tem aqui, você perguntou. Ah, então, pode falar. Os índios elétricos Sérgio Motta em Rosana. A galera aqui. Quero um print de tudo isso daí, Edjoel, por favor. Tem na cidade de Americana, o professor Gerson falou. Hidrelétrica de Ilha Solteira. O professor Maria Rosa. Deixa eu ver se tem mais aqui. O Andrew, que é aluno da professora Silva, falou que mora do lado das Furnas. Em Três Lagoas, Ilha Solteira e Pereira Barreto. Aqui a galera... O que você pergunta é na hora. É isso que eu gosto. Eu gosto dessa participação assim. Olha, para você já preparando já para essa pergunta extremamente importante e inteligente que foi feita. Quando a gente fala em energia mecânica, é energia ligada a movimento. E aí, eu nem tinha falado ainda sobre energia cinética, nem energia... Outro tipo de energia e tal. E a gente vai falar dela. A energia mecânica é energia de movimento. E aí, eu posso ter tipos de energia mecânica. E aí sim, entre elas, eu vou ter a cinética. Mas eu queria te mostrar primeiro essa figura. Olha só. É um guindaste. Eu queria que você respondesse rapidinho para mim. O chat está aberto. Você já pode ir respondendo que o Joel já vai ler essa resposta e outras também. Para que serve um guindaste? Qual é a vantagem de usar um guindaste? Quando se inventou o guindaste, se pensou em alguma coisa. Quero colocar... Use sua criatividade. Diga aí para mim qual é a vantagem de usar um guindaste. Por que eu tenho que usar um guindaste e não posso fazer o trabalho de uma outra forma? Tipo, eu? Enfim. Qual a utilidade disso? Você sabe me dizer? Vai escrevendo aí para mim. O chat está aberto. Enquanto isso... Está rolando um bom dia aqui, por enquanto. Então, mas fica à vontade aí. Você vai escrevendo e o Joel também pode ler aí, se tiver alguma coisa interessante para a gente discutir. O guindaste, como você sabe, ele eleva um corpo que está em um certo ponto. Eu posso elevar até um ponto mais alto e transportar isso... Enfim, eu posso tirar uma coisa. Acho que é por Rosina. Colocou aqui. Exerce força, movimento e trabalho. Isso. Essa é a finalidade, então, do guindaste. Qual é a vantagem de usar? Para movimentar coisas pesadas de um lugar para outro. Ah, entendi. Quem falou isso foi a Bruna. Ela é aluna da professora Patrícia. Entendi. Então, é para fazer um serviço pesado. Sim. Então, porque tem serviço que é pesado demais, não dá para fazer. Derrubar e demolir, a Júlia falou também. Ela é aluna da professora Luzia. Tem um tipo de guindaste, tem uma versão. É verdade. Bom, então, a utilidade do guindaste é você elevar corpos pesados, cujo peso... Aí, dependendo do guindaste, eu posso elevar coisas bem pesadas e bem alto. Tem energia envolvida? Tem. Tem energia mecânica envolvida? Tem. E eu vou destacar uma para você, mas não é do guindaste, não. Então... Posso falar uma resposta que eu gostei? Pode falar, pode falar. Para diminuir o trabalho da Escola Isaura. Para diminuir o trabalho. Para diminuir o meu trabalho. Sim, diminuir o meu trabalho. E, na verdade, especializa o meu trabalho. Porque aí eu estou... Os caras têm umas alavanquinhas lá, você já viu? Bonitinho. O cara vai... Desce e tal. Pega daqui, coloca ali. Ele faz um serviço ali que é um serviço especializado. Ele precisa ser um cara especialista e tal. E quem faz o serviço braçal mesmo e tal. É a máquina que está trabalhando para ele. Muito boa a resposta. Valeu, Ed. Tem uma outra máquina que é sensacional, que dá para a gente associar também. Essa coisa de elevar carga e tal. Que faz um trabalho que seria muito difícil para o homem. Que é o Batistaca. Está aí na tela para você. O Batistaca ele eleva uma carga a uma altura calculada. E quanto maior a altura que eu elevo esse corpo pesado para dedéu. Quanto maior a altura. A gente fala que ele ganha uma energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional tem a ver com a gravidade mesmo. Esse troço vai cair e bater a estaca. Entendeu? Você eleva o Batistaca e à medida que você vai... Quanto mais alto você eleva o bicho, mais energia potencial gravitacional ele tem. No ponto de altura máxima é claro que a energia potencial gravitacional é máxima. Mas cadê o movimento, Magno? Calma. Você eleva o bicho lá em cima. O peso. Coloca uma estaca aqui no fundo. A hora que você solta esse bicho aqui. A energia potencial gravitacional dele é tão grande. Quanto maior a altura e maior o peso. Mais forte ele vai bater nessa estaca. Então da altura máxima eu vou ter uma energia potencial gravitacional máxima que vai bater a estaca que eu quero enterrar no chão. E aí eu tenho então a ação de uma sonda que eu posso usar para diversos tipos de construção, inclusive das usinas hidrelétricas que precisam dessa sondagem. Você tem que fazer essa sondagem para ver se você tem solo firme, onde começa o solo firme, onde tem pedra, se o tipo de solo permite que você faça um tipo de construção ou não. Você precisa fazer uma sondagem. Para fazer a sondagem olha aí um equipamento interessante para diminuir o meu trabalho, mas para melhorar o meu conforto. A máquina é a serviço do homem. Para eficiência. Então de novo o destaque para você, na maior altura ele tem energia potencial gravitacional máxima. Apesar dele não ter movimento, a hora que você solta ele tem. Então a energia potencial gravitacional é uma forma de energia mecânica ligada ao movimento. Então já surgiu aí a primeira. A energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional. Vamos ao destaque para o aluno fazer aquela anotação. A energia potencial gravitacional associa as massas de quaisquer objeto com a força da gravidade para cair. Caiu tem força gravitacional. Na Terra, dizemos que um objeto está sujeito à força gravitacional e quanto maior a altura do objeto em relação ao solo, quanto mais se levanta o negócio, maior é a queda. Então é maior a energia potencial gravitacional. Ficou claro para você aí? A energia mecânica tem um tipo de energia que é a energia potencial gravitacional. Tem esse nome. Tem outra? Tem, tem outra. Observe a figura de novo daquela versão mais moderna do que eu falei para você, lá dos moinhos de vento. Eu vou para o passado. Está chegando no futuro aí. A professora Janete falou que o pai dela usava um monjolo para fazer fubá. Olha que bacana então. Monjolo usa, professora, usa a energia potencial gravitacional, porque você tem aqui a elevação, aí ele ganha uma energia potencial gravitacional, depois ele bate. Eu podia fazer esse trabalho com aquele socador de pilão, com o meu braço. Mas aí, enquanto eu deixo o monjolo funcionando, eu vou lá fazer uma outra coisa. Enquanto você... O Maxwell já colocou aqui. É um tipo de máquina simples. Enquanto um vem com o milho, o outro já está com o fubá pronto, porque o João usou um monjolo. Muito bem, professora. Muito bem colocado. Usa a energia potencial gravitacional. A gente mostrou aí uma versão moderna daqueles cataventos lá e tal. A gente pode chamar assim. Quer responder uma pergunta? Deixa eu colocar essa pergunta aqui para o pessoal aí pensando, e a gente já vai pensando nessa outra que me deram para responder. Turbineólica é uma fonte alternativa de energia que depende do vento. Qual é o trabalho do vento numa turbineólica? Você vai respondendo aí para mim. O chat está aberto. Você pode escrever aí à vontade. Enquanto isso, o Edjoel tem uma pergunta de um aluno, de professor. A pergunta aqui é se existe uma energia potencial gravitacional contra a gravidade. Não, contra a gravidade não. Mas eu posso ter uma energia potencial resistiva em relação à gravidade que é assim. A gravidade, a favor dela, é você fazer as coisas caírem. Toda vez que você faz um trabalho de levantar, você está contra a gravidade. Esse trabalho é resistivo. Então, a gente costuma falar de dois tipos de trabalho da energia potencial gravitacional. Um é o trabalho motor, que é quando cai. Quando cai, está a favor da gravidade. Quando você desce uma escada, por exemplo. E a outra modalidade é a energia potencial gravitacional, mas da classe resistiva. quando você sobe uma escada, você está contra a gravidade. É um trabalho resistivo. Vem de resistência. É de resistência. Agora, tem também uma outra energia, mas eu não vou dar spoiler não, que é para a próxima aula que você não pode perder. Está bom? Que é um outro tipo de energia potencial gravitacional, que não tem só a gravitacional. Tem uma outra também. Mas, por enquanto, vamos ficar com essa. A gente está construindo uma outra. Eu preciso que você responda para mim qual o trabalho do vento em uma turbina eólica. O que ele faz? Qual o trabalho do vento? O que ele tem a ver com a história? Vamos lá. O Matheus... Já é para ir falando? Pode falar. O Matheus, da professora Márcia, falou que é para movimentar a turbina. Tem uma bem grandona aqui. Matou! Tem uma bem grandona aqui, da Larissa, que é da professora Daniela. Ela falou assim, a energia cinética do vento é produzida quando o aquecimento das camadas de ar cria uma variação de gradiente de pressão nas massas de ar. A turbina eólica transforma essa energia cinética em energia mecânica por meio do movimento de rotação de pás e através de um gerador. Há geração de energia elétrica. O rapaz, dá para vir aqui para tirar o... Vou embora. Já, ela já deu a aula. Tchau, Ed. Fica com Deus aí. Tchau. Falou tudo o que precisava. Falou tudo. Exatamente. O trabalho do vento para fazer funcionar a turbina eólica e também os moinhos de vento é porque eles transformam. O trabalho é fazer o movimento das hélices. E isso, movimentar em plenação é diferente de você levantar uma carga e ter energia potencial gravitacional. Eu diria até que é meio independente. São classes diferentes de energia. Essa energia que a gente chama de cinética está aparecendo para você aí aquela notação básica. O que o vento faz é fornecer uma modalidade de energia mecânica chamada energia cinética. Está aí para você na tela. A energia cinética de um objeto depende de sua massa e de sua velocidade. É para dar velocidade para a turbina. Pois é definida para as coisas em pleno movimento. Quanto maior a massa e a velocidade de um corpo, está em grifo aí, está grifado, maior a sua energia cinética. E aí é maior também a quantidade de movimento. Aprendemos duas coisas aqui hoje. A energia potencial gravitacional, que tem a ver com a gravidade. E a energia de velocidade que depende do movimento em plenação, que é a energia de velocidade que chama energia cinética. Duas formas de energia mecânica. Uma está ligada à velocidade. Outra está ligada à altura e à gravidade. É isso. A aula de hoje foi isso. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente poderia falar. A gente poderia mostrar a energia cinética dessa turbina, que eu acho sensacional. É a de Savonius. Que dá para a gente fazer com uma garrafinha pet. Legalzinha. Tem aí uma foto de uma cidade que está aproveitando essa energia. Tem a energia termoelétrica também, que a gente pode usar como modalidade de transformar energia de uma modalidade, de uma forma, para gerar movimento de turbina. E aí a gente tem a energia cinética em funcionamento. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula e tenha tirado o bom proveito. Tem aí os professores que nós contamos com a colaboração para dar aquele plus. Aquela acelerada no conhecimento também para os alunos. A nossa contribuição foi essa. Eu vou ficando por aqui. Mas o Edjoel tem um último recadinho para vocês. Isso aí. Primeiro eu vou tentar responder uma pergunta rapidinho aqui. A energia eólica não destrói o meio ambiente. É viável? Na verdade, professor, mais ou menos. Ela tem um impacto menor, mas se você imaginar que você tem que produzir toda aquela estrutura, ela vai ficar girando ali no caminho de várias aves e tal. Então, ela ainda é uma das menos impactantes, mas é impactante. E você pode avaliar a nossa aula através desse QR Code que está aparecendo. Você entra lá e diz o que gostou, o que não gostou, o que achou legal, o que não achou. E também tem esse linkzinho aí. E por hoje é só, pessoal. Que pena, né, Edjoel? A gente vai ficando por aqui, mas a segunda a gente está de volta.